A primeira notícia importante é a nova instalação, a inauguração do novo TETRAN. O prefeito Paulo Alexandre nos doou terreno, um terreno muito bom, investimos 5,9 milhões, aumentamos o número de funcionários e estamos dobrando a capacidade de atendimento. De 9 mil atendimentos por mês para até 22 mil atendimentos. Então, novo TETRAN, serviço público de qualidade. A segunda boa notícia é o DAD. Estamos assinando o primeiro convênio, 23,5 milhões. Terceira boa notícia, estamos reabrindo hoje a Estrada Velha de Santos. Então, está reaberta já hoje. Boa notícia na cultura, né? Museu do Café, com nova área ao lado, desapropriada. A quinta boa notícia, Santa Casa de Santos. Nós já fizemos um convênio, ela já encomendou um acelerador linear para a radioterapia. Nós estamos liberando 3 milhões para acelerar as obras aí da Casa Mata. E, finalmente, o nosso bombeiro. Estamos entregando hoje 6,1 milhões de reais, 13 veículos, autobomba, autotanque, picapes, motocicletas, duas embarcações, lanchas para salvamento marítimo e ações também no mar. Eu quero aqui deixar uma justíssima homenagem em nome do povo paulista aos nossos heróis bombeiros aqui da região e do Estado. Parabéns. Obrigado. Obrigado.